Eu ainda me lembro até na noite, só porque cheguei mais tarde Eu ainda arde a lembrança de te ver a tua contrariada Meu bem, meu bem, será que você não foi eronilada? Sou o passado, rogando a minha porta, feito alma penada Se você quiser que o Ricardo mora ao lado Por favor, não me traje de um, mas fique direito Eu sei, eu sei que eu te pego também o mal contato Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito Só faço com você Só quero com você Só gosto com você A divina o meu O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você A divina o meu E aí 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 E aí